Essa é uma Oji Hacker HDS, a versão de entrada, na verdade uma das bicicletas de entrada que mais faz sentido atualmente no catálogo da Oji. E agora no vídeo eu vou te mostrar cada detalhe que compõe essa bicicleta aqui e juntos a gente vai descobrir se realmente ela é um custo-benefício tão bom quanto a Oji promete que seja. Então bora para o vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júlio Quadros, aqui estamos com uma das opções Hacker HDS, isso porque tem vários grafismos para a gente conhecer melhor cada detalhe que compõe essa bicicleta que eu particularmente considero o mínimo para configurar de fato uma MTB de entrada. A gente já gravou aqui no canal o review da Hacker Sport e também de uma Soulstorm ou Soul Legend, muda basicamente apenas o grafismo. E lá a gente viu que são MTBs focadas para deslocamento, ou seja, MTB de uso urbano, o que até é um pouco contraditório, mas calma que eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. Vamos nos ater aqui ao que importa, que são os detalhes desta bicicleta. E ao longo do vídeo eu vou te contando porque eu considero que este modelo aqui tem tudo que significa o mínimo para a gente realmente ter uma MTB de entrada. Antes de eu te contar cada detalhe aqui, eu preciso que tu te inscreva, deixa o like e já aproveita também para seguir a gente em nossas redes sociais que estão passando aqui na tela e estão na descrição do vídeo. Sabe o que mais que está aqui na descrição do vídeo? O link da Hacker HDS lá no site da própria Hodge e também o link lá da Shopbike, que foi quem emprestou essa bicicleta aqui para a gente vir gravar, com o nosso cupom de desconto para te conseguir um preço ainda mais interessante neste modelo. Então não perde essa oportunidade se tu está buscando uma bicicleta aí MTB de verdade, MTB de entrada de verdade, está aí uma opção interessante. Mas agora chega de falar, vamos conhecê-la em cada aspecto. Bom galera, começando então como sempre aqui pelo quadro, neste caso nós temos o mesmo quadro da Hacker Sport, é um quadrinho alumínio 6061, tem o tratamento térmico T6, o cabeçote dela ali, a caixa de direção é do tipo oversize, cabeamento totalmente externo, como a gente pode ver aqui, os cabos de cima são da transmissão expostos, e o de baixo ali é o cabo do freio, inclusive esse cabo de baixo aqui, o passante do cabo, ele é pronto já para te colocar o freio hidráulico basicamente sem sangrar. Claro que assim, todo o freio hidráulico ele vem de fábrica pronto para uso, então sim, tu pode simplesmente tirar aí da caixa, quando tu comprar por exemplo, MT200, que é o freio de entrada melhor que temos no mercado, simplesmente colocá-lo e deixar a mangueira sobrando, mas fica feio. Agora é claro, se tu quer praticidade, é só tu tirar aqui essa presilha, essa fita Hellerman e colocar a mangueira e prender de novo. Aqui na suspensão a gente vem com uma suspensão da própria, hoje com 100mm de curso e trava aqui no ombro, então é uma suspensão que já começa a configurar o mínimo que a gente deseja em MTB de entrada, que ou é ajuste de retorno ou pelo menos a trava. E a trava aqui, ela funciona simplesmente assim, muito bem, assim está aberta e aqui está travada. Suspensão obviamente totalmente a mola, ou então ela vem com uma Santur XCT30, também com trava no ombro e 100mm de curso. Essa aqui é fabricada pela Zoom, é uma suspensão básica, mas é uma suspensão que funciona, que atende dentro desta proposta, digamos assim. Aqui na transmissão a gente vem ou com alavanca, os trocadores Shimano Autos, deixa eu focar aqui, aí focou? Acho que agora focou, né? Aí, agora sim. Ou vem com Lichu A3. Nesse caso aqui, a gente tem Lichu A3, que assim galera, não é uma transmissão ruim, é uma transmissão simples. Então aqui a gente tem 24 velocidades, 3 na dianteira e 8 na traseira, por isso o A3, enfim, poderia ser A8 também, mas de qualquer forma é isso aí. E assim, é óbvio que o Shimano Autos é melhor, mas para essa transmissão, isso trocadores, né? Para este uso aqui, o A3 vai atender super bem. Até porque aqui, no câmbio dianteiro, a gente tem um Shimano Tourney TY700. Então o trocador é Lichu, ou Autos, mas os câmbios sempre serão Shimano. Inclusive o pé de vela, que aqui a gente tem Shimano com 42, 34 e 24 dentes na coroa. Pode vir um Sugino, mas isso é mais raro de acontecer. Todas as que eu vi até agora vieram com Shimano, mas fica aí o alerta, né? E aqui, no câmbio traseiro, nós temos um Shimano Tourney TX800, que é o Tourney melhor que tem. Aqui a gente já tem 8 velocidades, já é um câmbio, olha só, bem mais firme. Então aqui a gente pode ver que, claro, a Junior está batendo bastante. Sim, é um Tourney, né galera? Mas ele vai proporcionar trocas mais precisas, uma transmissão um pouquinho mais silenciosa, realmente no MTB de entrada, né? Então é uma transmissão que vai funcionar bem dentro dessa proposta. E aqui no K7, agora sim, K7 ao invés de Catraca, como é na Hacker Sport, nós temos uma Shimano de 12 a 32 dentes, né? Que é o modelo HG200 de 8 velocidades. E a corrente, né? Uma corrente simples da própria Shimano, né? Que é um Shimano de 8 velocidades, já indexada, digamos assim, que é para proporcionar melhores trocas de marcha. Aqui no cockpit, nós temos também algo bem simples, bem semelhante ao que temos na Hacker Sport, que é o guidão reto de 680 milímetros da própria Hodge em alumínio. A mesinha é uma Hodge de alumínio com 90 milímetros de extensão, que pode ser usado tanto aqui com 6 graus negativo, quanto com 6 graus positivo. A manopla é uma Velo, né? Aqui uma manoplinha bem gostosa, lembra até um pouco a pegada das manoplas de motocross aqui, né? Tem uma borracha macia e tal. Com certeza não é aquele ápice do conforto, mas é boa o suficiente para esse uso, digamos assim. Aqui no conjunto de freio, nós temos algumas variáveis, né? Ou a gente vem aqui com o freio focar, focar, vai, foca, 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 foca. Aí, ou nós temos o freio Absolute DXU-1901, ou este Logan M220, que é um freio que tenta imitar o Shimano MT200, ou um NUT Y2. Nenhum desses três freios chega perto da qualidade do MT200 em funcionamento, não vou ser hipócrita aqui dizendo que é, porque não é. Porém, para um MTB de entrada, já é o suficiente por ser hidráulico. Então, assim, Júlio, está defendendo muito. Não, galera, aqui é o mínimo que se deseja para uma MTB de entrada de verdade. Não é uma MTB custo-benefício para ti que quer fazer de tudo. Não, é a porta de entrada para ti que quer fazer de tudo, sabe? Meu amigo pedala, meus amigos, minha família, ou enfim, meu filho está andando. Eu também quero andar, mas não sei se eu vou gostar, então eu não quero investir muito. Aqui é a bicicleta ideal para ti. Já vai ter o Cubo K7, já vai ter uma suspensão com trava, já vai ter um freio hidráulico, já vai ter 24 velocidades, então tu já vai ter o mínimo que se deseja em todos os aspectos. Aí sim, tu vai poder ter a sensação real do uso em MTB, para a partir de então tu decidir se investe mais ou fica com ela. E investindo mais, quando eu digo não é fazer upgrade, e sim vender e comprar uma outra, como a própria 7.0, 7.2, 7.3. E assim por diante. Aqui o Selim, o Selim também é simples, tá? O Selim é um MTB Velo, né? O meu Selim é da Sport, então volta essa questão de, poxa, é uma bike MTB de entrada, feito para todo uso. Então é aquela bike, sabe aquele cara que usa a bike para ir trabalhar no dia a dia, e final de semana quer dar um pedal num estradão, pegar uma trilhinha mais leve, algo do tipo? Essa é a bike mais ideal, digamos assim. E o canote, né? Também de alumínio 27.2 da própria Oji. Os cubos são TX505, padrão Center Lock, que é o cubo mais básico que a Shimano tem, porém muito bom, né? Os discos, inclusive, esqueci de falar, também são da Shimano, né? Ou não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver se diz a marca aqui do cubo, né? Do disco, perdão. Disco 160, não informa a marca, mas é já, obviamente, padrão Center Lock, né? O disco Center Lock é um disco de entrada que combina aí, tranquilamente, com o freio. Não precisa ser um grande freio. Inclusive, é o sistema de freio Side Mount, não me engano o nome desse aqui. Não me lembro agora exatamente o nome desse sistema de freio, mas precisa desse adaptador aqui, né? Porque o freio é Post Mount e aí precisa dessa pecinha aqui, ó. Mas não tem problema, geralmente as bikes de entrada são assim. E o movimento central, ó, já é do tipo cartucho selado, né? Da rosca BSA. Mas voltando à roda, que é o que interessa, tá aqui, ó. Cubo TX505, né? Aí a gente tem raios de aço, obviamente, bike de entrada, e aro já da Alex Rins. E o pneu é um MTB29 da DSI. Na medida aqui, vamos ver se a gente acha, acho que é 2.10. Mas vamos garantir aqui, né? Isso, medida 2.10, como a gente pode ver aqui, ó. Ali, ó, acho que tá aparecendo, né? 2.10. É o mesmo pneu que tem na Hacker Sport. Um pneu com cravos mais proeminentes, né? Porém, com os cravos do centro aqui, bem juntos, né? Bem mais próximos, pra que a gente tenha uma rolagem mais solta em piso duro. E aí, quando tu vai entrar numa terra batida, um estradão, coisa do tipo, os cravos laterais aqui entram em ação. O aro, teve gente que perguntou na Hacker Sport, é tubeless ridge, porém, o pneu, obviamente, não é. Pneu nem Kevlar é, né? De arame. Então, não dá pra fazer tubeless pelo pneu. Mas o aro já comporta, porque aro Alex Rins é um dos melhores aros que nós temos no mercado, né? Mesmo sendo de entrada, já é um aro melhor do que precisaria, digamos assim. E o peso dessa bicicleta, exatamente como aí, né? Como está, com o pedal plataforma e etc. É de 14,5 kg. É pesada, é muito por conta da suspensão. Os pneus também pesam bastante. O selim também, né? Um selim grande, é pesado. Mas pro nível da bike, eu acho que tá ok. A gente costuma ver hoje em dia, infelizmente, né? Bicicletas aí de mais de 6 mil com um peso bem parecido. Então, eu acho que tá ok. E, galera, quase esqueci do preço, né? Geometria, pra finalizar, é comfort. 71 graus de caixa de direção, 73 de inclinação do city tube. É uma bike feita pra te andar confortável e não pra te ter performance. O que realmente não faria sentido nenhum uma bicicleta dessa com geometria agressiva, né? E o preço aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá por aqui. Vamos ver se foca. Vai, aí. 2.599, lembrando que este é o valor não apenas da Shopbike, mas sim sugerido pela própria OJ, né? Como vocês podem ver aí no site que tá aqui na descrição do vídeo. Mas o lado bom é que com o nosso cupom de desconto, tu ganha um bom desconto nesta e em qualquer outra bicicleta lá da Shopbike. Seja OJ, seja Specialized, Groove, qualquer outra aí, fica bem mais interessante com o nosso cupom. E aí, o que tu achou da bicicleta? Curtiu? Galera, assim, seja OJ, HDS, seja qualquer outra. Tendo ajuste, qualquer tipo de ajuste, trava, retorno, qualquer coisa, na suspensão, freio hidráulico, cubo cassete, 24 velocidades e um pneu com uma cravatura ok e uma caixa de direção já a headset. A headset, pra quem não sabe, é isso aqui, ó. O sistema da mesa que prende por parafuso, ao invés de ser aquela que enfia no garfo, tá? Sendo isso daí, pode comprar que é uma MTB de entrada de verdade e não uma MTB urbana. Mas agora me diz, o que tu achou da bicicleta? Achou bonita? Gostou? Tem uma? Já teve? Conta pra nós a experiência aqui nos comentários. Clique nessa bolinha aparecendo aí no meio da tela escrito Bike Mundo pra se inscrever. Se tu ainda não for inscrito, a gente vê no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau.